Já parou para pensar o que você está esperando do reino de Deus? Qual é a recompensa que você quer do Senhor para a sua vida? O que você tem buscado dentro da igreja? O que você tem procurado quando você encontra uma palavra como essa? No livro de João, no capítulo 6, Jesus estava ensinando todos os seus discípulos e o povo que eles deveriam buscá-lo não só por causa do pão, não só por causa dos milagres, não só por causa das coisas que ele fazia, mas sim porque ele era verdadeiramente o pão da vida. Há muitas pessoas, meus irmãos, que elas buscam em Deus só coisas materiais. Elas estão esperando do Senhor apenas coisas dessa vida, dessa terra. E o reino de Deus, ele quer se revelar para você neste momento. Não só por aquilo que você pode comer e encher a sua barriga, não só por causa do milagre que pode entrar na sua casa e mudar a sua história, mas o reino de Deus vai ser revelado para você através de quando você começar a comer do pão da vida. E o que é esse pão da vida? É o próprio Senhor Jesus. Quando você colocar ele dentro de você, quando você colocar esse Jesus dentro de você, a resposta vai vir. Não vá para a igreja apenas para buscar milagres passageiros. Não vá para a igreja apenas para poder alcançar bênçãos e providências de Deus. Porque se hoje tirássemos de você, talvez, a necessidade que você tem, será que você continuaria fiel ao Senhor? Muitos têm virado as costas para Deus. Muitos têm deixado de lado o verdadeiro evangelho. Mas o que o Senhor tem para a sua vida é que você vá ao culto. Você vá para a igreja. Você vá buscá-lo com gratidão pelo que ele faz por você. Por gratidão pela morte na cruz. Receba esta palavra. Que o Eterno te abençoe e que a mão dele seja sobre a sua vida.